Está no ar mais um Santo Flow Masterclass, a sua sala de aula aberta, católica, 100% católica. É isso aí. Professor Rafael Brito é o nosso mentor. Oi, gente. Nossa, que responsabilidade. Masterclass. É muito chique. Toda vez que começa um episódio, eu fico me sentindo muito importante. É isso aí, gente. Paz e graça. Deus abençoe a todos. Que maravilha. Olha, você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Já vai compartilhando aí o link dessa live. Vai jogando para todo mundo. Nós estamos aqui com mais um episódio inédito do nosso Santo Flow Masterclass. E hoje nós vamos trazer aí um assunto muito, muito, mas muito interessante mesmo. Está certo? Nós vamos falar um pouco sobre o Thomas More. Quem foi esse rapaz? Quem foi esse grande homem? O Papa João Paulo II o declarou como patrono dos estadistas e políticos. Um testemunho extremamente necessário para os dias de hoje. Exato. Será que tem um político devoto dele? Está difícil de achar, não é? Mas por quê? Vamos ver que história é essa. Mas primeiro está aqui, vamos mostrar aqui para o pessoal. Isso aqui é uma tese de mestrado do professor Rafael Brito, que vai trazer aí a análise de... Cadê? A fidelidade a si mesmo e a consciência com o princípio de fundamento do agir moral. Uma análise do pensamento aristotérico tomista. E Thomas More. Thomas More. Vamos lá. Vamos ver quem foi esse grande homem. De onde que é o Thomas More? O Thomas More, ele é um inglês. Ele nasce em 1478, em Londres. Filho de um grande advogado, juiz, chamado John More. E ele se torna uma das maiores referências do humanismo naquele tempo, naquele período, em toda a Europa. Se nós vivêssemos no tempo de Thomas More, nós estaríamos falando de uma celebridade, de um grande escritor, conhecido na Europa inteira. Ele é conhecido no Brasil como Thomas Moreus, que é o seu nome, vamos dizer assim, o seu nome latinizado. Mas o More, ele é filho desse grande juiz, John More, que era um homem que trabalhou aí na corte também de Henrique VII, o pai de Henrique VIII. Vai ser o grande aí, um dos protagonistas do martírio e também da história. O antagonista de um modo negativo da vida de Thomas More. Henrique VII, o pai de Henrique VIII. Mas por que foi Henrique VIII? Henrique VIII foi o segundo rei da dinastia Tudor. A Inglaterra, ela viveu aquilo que nós chamamos da Guerra das Rosas, chamado assim. E o pai de Henrique VIII, ele foi aquele que conseguiu vencer a guerra, unificar o país. Mas era uma casa, a casa dos Tudors era uma casa, vamos dizer assim, um pouco frágil, né? Mas que, enfim, quando o seu pai morre, Henrique VIII é o filho mais novo. Nesse período, então, depois da morte do seu irmão mais velho, ele assustadamente é chamado a sucessão ao trono, né? Então, Henrique VIII foi um grande rei, também humanista, também a princípio, no início do seu reinado. Um grande estadista, mas que terminou seus dias como um grande déspota e um grande tirano. Eita! Mas vamos ver, o que aconteceu com este grande homem? Primeiro, era um homem extremamente culto, né? Advogado? Sim, bom, ele vai ser educado nas artes, né? Tudo, aí vai juntar tudo. Pois é, Thomas More, ele, com a idade de 12 anos, por você ter ideia, o seu pai consegue um modo para que ele seja a página do cardeal Joe Morton. E Morton foi um grande cardeal daquele período, ele era o chanceler, chegou a ser chanceler também da Inglaterra, para entender esse lord chanceler da Inglaterra, seria como se fosse o primeiro ministro do rei. Então, era a segunda pessoa mais importante, e aí você vai vendo a mão da providência. Porque John Morton, ele foi esse primeiro ministro, porque quem exercitava na Inglaterra, já essa realidade de lord chanceler, era sempre uma figura eclesiástica. Então, sobretudo, o arcebispo de Cantuária, o arcebispo de Canterbury, né, chamado assim, que é o arcebispo de Londres. Você tem aí, por exemplo, alguns anos, alguns anos antes, São Thomas Beck. E São Thomas Beck foi também o lord chanceler de seu tempo, que foi assassinado em Teotar, né? Então, Thomas Morton, ele também tem o nome, em honra, seja Tomás de Aquino, como então a São Thomas Beck, que foi esse grande marte do seu tempo, do seu país. Ele vai morar com John Morton, ele vive como opagem, ele dos 12 aos 14 anos, foi pouco tempo, foi dois anos, mas foi o suficiente para forjar o caráter desse menino, que já tinha a vocação a se tornar um grande intelectual. E um grande santo. Thomas Morton, você tem essa beleza nele, do fato, por exemplo, que se sabe que quando ele morava com John Morton, a comida dele, ele chamava de ração, e se escandalizem vocês que não gostam de uma cerveja, ele tomava todo dia de manhã uma cerveja e um bocado de um pão preto, que era um pão bem pobre, feito de cevada e com alguns outros grãos. Era o café da manhã dele todos os dias e fazia penitência, tinha um silício desde pequeno, foi um homem de muitas penitências. E com a idade de 14 anos, o cardeal John Morton o manda para Oxford, para poder estudar. Com 14 anos, já com 16 anos, o homem já é reconhecido na universidade como um grande, uma grande potência aí, de intelectualidade, né? E ele começa a crescer. Já com a idade de 18 para 20 anos, ele se forma. E só para a gente poder entender, em Oxford, junto com a Universidade Pontifícia de Salamanca, onde eu faço o meu doutorado em filosofia. Então, Oxford, seja também Salamanca, né? A Universidade de Bolonha, são as primeiras universidades católicas no mundo. Aquilo que nós podemos chamar, o início aí de pontifícia, das PUCs, né? Sim. Então, a escola de Oxford é uma escola que busca na filosofia, uma filosofia aristotélica tomista, mas que também é uma semente, aí você tem uma semente de um humanismo capaz de querer colocar em diálogo os clássicos, os medievais e os modernos. Olha aí. A beleza de Thomas More, de Erasmo de Rotterdam, de Luiz Ives e de todos esses grandes humanistas era de trazer uma educação clássica com substância para o seu tempo. Eles entendiam que a sociedade de seu tempo carecia de educação. Então, a educação seria o futuro de uma humanidade melhor. E era isso, de alguma forma também, que Thomas More acreditava, né? Nós vamos ter aí o humanismo antropocêntrico, que vai colocar o homem como o centro do seu estudo, a antropologia e tudo mais. O humanismo é justamente isso? Quem é o homem? A pergunta do humanismo é essa. Quem é o homem? Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Então, é uma abordagem filosófica que vai procurar, através da razão, tentar responder a realidade de como ela é na existência do tempo presente. Mas nós somos católicos e, portanto, esses grandes homens como Erasmo e como Thomas More depois, eles se tornam grandes amigos, são até parecidos, se você for olhar depois, os quadros dos dois, chamavam eles de irmãos gêmeos, porque eram muito amigos, tinham um relacionamento muito bonito entre os dois. Eles acreditavam que a educação e que os bons costumes e que os grandes ensinaram que estava sendo esquecido, que era a tentação aí de poder querer uma inovação em tudo, esquecendo de conservar os bons costumes, Thomas More, então, ele começa a crescer. Nesse sentido, ele, depois que termina os seus estudos, ele começa a pensar se, de repente, não era a vocação dele se tornar monge. Então... Já ia perguntar se ele não havia pensado em ser padre. Exatamente. Ele vai... Ele acaba indo, né, aí para o mosteiro em Londres, mas fica algum tempo e descobre, então, que não é a sua vocação. Mas o modo como ele viveu foi uma vida cética o tempo inteiro, né? O Papa João Paulo II, quando o proclamou santo e padroeiro dos políticos, diz isso, né? Que Thomas More, ele teve a capacidade de ser um pai de família, um grande estadista, um grande intelectual, mas com a alma no céu, vivendo na terra. Que coisa linda. É um testemunho muito atual e para os tempos de hoje, né? Demais. Mas, diretamente, qual foi o cargo político que ele assumiu? Quando ele sai do mosteiro, depois ele se casa, depois ele perde a esposa, ele casa uma segunda vez, né? Ele vai ter quatro filhas, e uma dessas principais, ele vai ter a colaboradora junto a ele, que é a Margaret, né? E a Margaret, ou a Margarida em português, ela vai ser o xodó da vida do seu pai, no sentido de que ela herdou do seu pai esse dote intelectual. A tal ponto, por exemplo, que Thomas More, ele, na sua casa, Erasmo de Rotterdam fala isso, nas suas cárteres, ele diz que era uma alegria estar na casa de Thomas More, porque parecia que ele estava numa espécie de ágora. Porque na casa de Thomas More, do empregado, da sua filha até o último empregado, todos sabiam ler latim, a sua filha o ajudou a traduzir todos os escritos de Luciano e Samaçota, que foi um grande latinista intelectual, filósofo, e do Império Romano, para o inglês. Então, ela sabia ler latim, a filha traduzia grego. Então, para o seu tempo, uma mulher que, poderíamos chamar assim humanista, era algo fora da casa. Então, para você já perceber como que a cabeça do homem era. Para Thomas More, todos deveriam ter acesso ao conhecimento, porque através do conhecimento que você conhece o mundo, se conhece e conhece também a Deus. Para ele, o conhecimento nada mais é do que a autoconsciência de si mesmo para viver uma vida ética integral e não uma ética desconectada de você mesmo, da realidade e do mundo da transcendência. Nossa, que homem maravilhoso, não é? É. Para nós, um exemplo de leigo, um homem que realmente... Agora, não é por ali que se tem a questão anglicana ali? Não. Mais à frente. Mais à frente um pouco, não é? É. Ele já, ainda como... Depois de se casar, ele entra na política. Mas entra na política com muito temor, porque ele se torna xerife de Londres. Seria um governador? O xerife seria uma espécie de prefeito com autoridade de polícia, mais ou menos assim. Tinha poder também de prender. Depois de ele, ele se torna juiz, depois ele se torna advogado, ele passa por todos os... Vamos dizer assim, o processo aí da magistratura, da justiça em si, né? Ele se torna um funcionário público nesse sentido, podemos dizer simplificamente. Mas você está na capital do reino, então os atos que ele faz, por exemplo, Thomas More, quando ele é eleito para a Câmara dos Comuns, que seria uma espécie de Câmara dos Deputados, ele se torna presidente por muitos anos, ele é o... E assim, ele era muito erudito, a tal ponto que a maioria dos juristas, de seu tempo, eram seus alunos em Oxford. A maioria dos juízes e dos advogados que o acusaram no seu julgamento eram seus alunos. E ele não quis ninguém, ele se defendeu sozinho. Ficou mais de 430 dias defendendo, em silêncio muitas vezes, porque ele conhecia muito bem a lei e os caras não conseguiam pegar ele. Então, ele vai deixando um legado. Por onde ele passa, ele vai deixando um legado. Mas uma beleza em Thomas More é que ele não foi monge, mas ele se tornou membro da Ordem Terceira Franciscana. Ele era um franciscano da Ordem Terceira, né? Olha só. É. É uma vida muito curiosa. Teve um filme, né? Tem um filme que se chama O Homem que Não Vendeu... 60 por ali, talvez. Ainda é preto e branco o filme, não? Não é, porque fizeram... Era preto e branco, mas fizeram ele nesses programas agora. Ah, tá. Mas é antigaço. É um filme, se eu não me engano. O nome certo, seria O Homem para Todas as Estações, né? Mas aqui no Brasil foi o Homem que Não Vendeu Sua Alma. Que, de alguma forma, sintetiza também todo o seu agir. Thomas More, ele... Nós não podemos entender Thomas More se nós não entendermos o seu pensamento. E o pensamento de Thomas More é um pensamento cristão. É um filósofo que sabe colocar em diálogo à cultura clássica grega com os autores cristãos. Então, quem é a influência do pensamento de Thomas More vai ser Platão, Aristóteles, nós vamos ter aí Santo Agostinho, você vai ter depois o próprio São Jerônimo, pelo modo como ele gostava de Jerônimo, e o sonho de Thomas More. E aqui a gente vai entrar em algumas curiosidades que eu achei perfeito quando eu comecei a estudar. Thomas More, ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? O sonho de Thomas More era traduzir a Bíblia para o inglês. A Bíblia só tinha em latim, a Vulgata, que São Jerônimo tinha traduzido. E o sonho dele também era de ter uma liturgia inglesa. Então, ele já sonhava com uma língua vernácula, com uma missa na língua do seu povo. Então, você vai ter aí, ele vai ter grandes embates, por exemplo, com grandes autores, que aí o protestantismo está em alta naquele período. William Tyndale, que foi o primeiro que traduziu, chamado também aí, depois, o próprio Henrique VIII usa essa tradução do Tyndale para da King James. King James é a primeira tradução inglesa da Bíblia. E o que que Thomas More falava? Ele dizia o seguinte, cara, não tem problema nenhum você traduzir a Bíblia, só quero te fazer uma pergunta, você conhece grego? Você é especialista no que você está fazendo? Você fala aramaico? Você fala hebraico? Você consegue ler os manuscritos? Os manuscritos? Manus... Ô! Manuscritos. Cortou. Enrolou a língua, o cérebro já era. Vamos lá. Um, dois, três. Você consegue ler, tá? O quê? Vamos lá. Um, dois, três. Pra cortar, hein? Um, dois, três. Ele perguntava, você conhece a língua original? Então, os caras ficavam olhando com cara de paisagem, porque a maioria só conhecia o latim. Então, ele dizia, então, você não tem autoridade alguma pra poder traduzir as Sagradas Escrituras, se não for também em comunhão com Roma. Então, começa aqui já um embate intelectual. E ele era muito amigo de Erasmo de Rotterdam, que foi grande humanista, Martelo de Lutero, e Lutero tinha medo de duas pessoas na Europa inteira. Ele reinava na Europa naquele tempo, mas se ele se ouvisse falar de Erasmo de Rotterdam na Holanda e de Thomas More na Inglaterra, ele tinha medo. Então, você tem várias obras, mas muitas obras de Thomas More, mais de duzentos e poucos poemas e escritos enormes. Ele tem, por exemplo, um livro que é Responcio a Lutero 1, ou Resposta a Lutero, onde ele pega todas as teses, todos os ensinamentos de Lutero e ele escreve contra e dizendo, olha, aqui você está certo, aqui você não está, aqui você está certo, aqui você não está. Então, debate mesmo. Então, ele respondia. Teve debates acalarados. Ele chegou a ser embaixador também na França por um período, ali ele conheceu o John Collette, que foi também um grande humanista e passando por esses lugares, passando por esses tempos, ele vai aprendendo sobre isso. O mais famoso é o livro Utopia. Exato. E ele trata o que, assim, faz parte do pensamento dele principal. é a primeira obra dele, praticamente, do seu pensamento. Você vê como que ele era uma pessoa, assim, extraordinária. A própria palavra Utopia foi ele que inventou esse nome, é cunhado por ele. A palavra Utopos significa lugar nenhum. Por exemplo, é um lugar ideal de uma sociedade perfeita. Certo. E ele, nesse texto, nessa obra, conta essa história de um navegante que se chamava Rafael, Rafael Itlodeu. e Rafael Itlodeu, ele é um navegante que navegou junto com Américo Vespúcio. Sim. E vocês sabem muito bem que Américo Vespúcio esteve aqui nessas regiões. Então, alguns dizem que quando Thomas More pensa sobre Utopia, ele está falando aqui no Brasil. Porque já chegava-se notícias da descoberta das Américas e sobretudo do Brasil. Então, o lugar onde coloca Utopia está praticamente aqui na região da Bahia, mais ou menos aqui. É, porque nasceu em 1478, o Brasil ali a movimentação mais ou menos ali a partir de 1500. Então, ali já... Isso. O que que Thomas More em Utopia ensina? Ele diz o seguinte, que se Rafael Itlodeu, ele vai para essa viagem, ele encontra com essa ilha chamada Utopia. E os utopianos, eles eram um povo interessante. Só que a obra Utopia é uma ironia. Certo. Ele era irônico. Ele usava a ironia como arma de... para arrebentar com todo mundo. Então, a Utopia era uma sociedade perfeita. Onde as pessoas, elas tinham as suas casas, mas essas casas, elas eram substituídas, as pessoas mudavam. era como se fosse uma comunidade perfeita aonde existia a propriedade privada, cada um cuidava da sua terra, porque ele dizia o seguinte, olha, esse tempo que a pessoa fica ali, ela tem que cuidar das suas coisas, porque ele dizia, se todo mundo cuida de tudo, ninguém cuida de nada. Então, ele defendia a propriedade privada. Ele dizia que não era propriedade do rei, era propriedade do povo da terra. Até o ponto que o próprio Karl Marx, quando lê Utopia, ele diz que aquilo ali já é uma semente da própria ideologia marxista, e ele está completamente equivocado, porque se Thomas More encontrasse com ele, ele seria destruído intelectualmente a começar, porque para Thomas More, veja, a salvação de uma sociedade não está no materialismo, mas está na capacidade de desprendimento de si mesmo versus o outro, de ser donado um dom para o outro. É na vida ética que uma sociedade cresce, não é simplesmente em uma estrutura ou em um sistema político. Então, você tem, por exemplo, em Utopia, é interessante, quando ele vai dizer que todos têm acesso à educação nessa cidade, nessa ilha. Desde os menores até os maiores, eles trabalham, mas eles trabalham um pouco, aí ele faz referência aos gregos, sobretudo aos filósofos gregos, você coloca os grandes como Sócrates, Platão, que diziam que você precisa ter o ócio, o ócio não é você ficar à toa sem fazer nada, o ócio é aquele tempo que você precisa de ter para poder estudar e fazer a contemplação a respeito das coisas da razão. Então, em Utopia, as pessoas trabalhavam em torno de duas a três horas por dia, e o resto era só estudar. E aí, ele fala assim, Rafael, quem está contando é esse interlocutor, que na verdade, é aquele jeito de diálogo consigo mesmo, Rafael e Clodeu, na verdade, tem um símbolo, porque Rafael é o anjo que é a medicina de Deus, ele está dizendo que na verdade, a cura para a Inglaterra de seu tempo é de alguém que saiu da Inglaterra para ver o mundo de um outro modo e voltou. Porque para Thomas More, você só pode ter uma visão melhor da sociedade em que você vive se você viaja. E de fato é assim, se você vive somente dentro do sistema e não sai para fora para aprender, para aprender e trazer experiências de fora, um país não cresce. Então, você tinha aí uma, vamos dizer assim, uma centralidade muito grande na figura do rei na Inglaterra tinha-se um problema muito sério na Inglaterra do tempo de Thomas More, que o rei, para poder se manter no poder, sobretudo, Henrique VIII, distribuiu muitos títulos de nobreza para todo mundo, então tinha muito nobre na Inglaterra, os pobres morriam praticamente de trabalhar para esse povo e sobretudo, qualquer besteira era morte, a tal ponto, por exemplo, me permita que eu tenho aqui em italiano que eu estou traduzindo esse texto, ele vai falar para nós a respeito da, ele vai falar a respeito, por exemplo, como que um filósofo tem que se comportar e ele está conversando com Rafael Itilodeu e o filósofo para ele é um sábio, então ele diz assim, isso aqui está em Utopia, número de 34 a 35, ele diz assim, é evidente, ele diz a Rafael, querido Rafael, que não são as riquezas e nem as potências e eu tenho certo que nem mesmo eu me preocupo com o respeito humano e por aquilo que as pessoas podem dizer, mas eu te pergunto, o que você faria se um filósofo generoso e verdadeiro se disposesse a prestar um serviço e a mostrar o seu infortúnio diante de um tirano, ele realizaria essa parte do seu conselho também diante desse soberano ou ele deixaria ser levado pelo medo de poder admoestá-lo e eu te digo, o verdadeiro sábio é aquele que tem a coragem de educar cidadãos e o tirano para que os tiranos não sejam tão maus para que eles possam então ter de alguma forma ser uma versão melhor de si mesmo. O que ele está dizendo aqui? O filósofo verdadeiro ele tem uma visão ele não pode ir de forma alguma do mesmo modo que ele trata um pobre na rua ele tem que ser o mesmo diante de um soberano e se esse soberano ele é um tirano a consciência e aí nós vamos falar sobre isso a verdade de si mesmo e a realidade que eu tenho de quem eu sou do conhecimento de quem sou para o outro e para o mundo preciso então pelo conhecimento que recebi também educar reis tiranos imperadores e quem precisar em poucas palavras é de alguma forma também o seu pensamento um pouco estoico ele tem essa ideia de que a filosofia ela é um serviço muito mais do que simplesmente uma especulação então Rafael Itlodeu vai ali ele está contando ele está dizendo olha quando eu cheguei lá em utopia era muito louco porque eu fui jantar e eles chegaram com vasos de barro talheres de madeira para a gente comer enquanto os vasos de plantas eram feitos de ouro enquanto o balde de água falando bem era de prata então parece que eles inverteram os valores porque a lixeira era feita de ouro enquanto as coisas mais importantes eram de barro eram de coisas simples o que ele quer dizer com isso que para os utopianos a vida ela não está nos bens materiais mas no modo qual é a verdadeira riqueza na mesa a verdadeira riqueza na mesa não está no ouro e na prata porque é o ouro e a prata está ornamentando em volta mas na mesa quem tem a valor de verdade são as pessoas que estão em volta dela papai eu estou impressionado com aquilo que que traz a vida do Thomas More agora a gente sabe que ele foi levado a morte sim e qual o principal motivo que o levou a ser tão perseguido e chegar a ser martirizado defendendo não só a fé mas uma causa por inteiro eu estudei é o meu mestrado o pensamento dele e a vida dele e quando eu tive acesso ao processo de Thomas More eu falei meu Deus que homem é esse que ninguém sabe ao processo como assim processo jurídico de condenação certo você tem aí as atas você tem as atas seja de todo o processo de como ele se defendia de como ele ia viver nesse tempo mas Thomas More ele vai para a corte ele é chamado para a corte porque ele se torna a celebridade nacional e internacional da Inglaterra ele era o rosto da Inglaterra lá fora então sendo que ele já exercitava também essa realidade política e coitava o que estava começando que era super narcisista também e que gostava de Thomas More por causa que o via na corte junto com seu pai o chama para trabalhar na corte então ele vem à corte nesse período ele reluta muito ele tinha um grande amigo que vai morrer junto que nós celebramos na liturgia junto com John Fisher que era o bispo de Rochester então os dois no mesmo dia é nós celebramos no mesmo dia eles não morreram no mesmo dia mas morreram no mesmo mês o bispo de Rochester olha só um bispo humanista maravilhoso também os textos dele você fica assim meu Deus do céu que homem é esse que preciosidade é essa e ele escreve dizendo olha com muita relutância eu orei com tremor e eu pedi a Deus a graça tá bom e eu aceitei a trabalhar na corte porque ele sabia que aquilo ali era uma viagem sem volta é porque Thomas More ele já em utopia ele já demonstra o seu pensamento e por ser também de ter um pensamento tomista aristotélico ele entende justamente dessa dessa contemplação que o homem é desse ser aberto que o homem é enquanto ser criado a imagem semelhante de Deus e capaz de decisões capaz de vontade capaz de liberdade mas ele coloca também um pouco de si nesse pensamento nos valores que ele acreditava claramente a luz dos pensamentos de todos esses homens um grande modelo que ele tinha por exemplo era Severino Boécio e Severino Boécio nós sabemos a história também era uma espécie de um conselheiro do rei de seu tempo e que morreu na prisão ele escreve um texto uma obra maravilhosa que é o diálogo da consolação da filosofia e ele vai falar sobre um dos primeiros começa a falar sobre a ideia de consciência a esse sentido e sobretudo sobre essa fidelidade Thomas More ele entende uma coisa assim por exemplo ele entende que ele é um dos primeiros que vai defender a liberdade de consciência e o que é a consciência para Thomas More a consciência para Thomas More ela está ligada a sínteses ou a sindéreses que é um conceito já nos clássicos que é a capacidade que o homem tem inata de alguma forma de poder saber qual que é a medida certa entre o vício e a virtude a consciência na verdade Santo Tomás de Aquino ele explica para nós porque ele traduz a palavra sindéresis para a consciência e aí tem consciência ou consciência que é consciência são duas palavras separadas quer dizer você conhece com a ciência quer dizer é uma capacidade inata que nós temos de dentro do nosso intelecto está ligado a razão a razão prática também assim dizer que é justamente essa realidade de poder entender o que é exagerado e o que não é então por exemplo quando a nossa mãe fala para nós segue a tua consciência você vai fazer uma coisa errada e você sabe que aquilo ali é errado ninguém te falou que é errado mas a partir do momento em que você tem a idade racional você já tem essa já os clássicos já Aristóteles já Platão entendia que o homem ele percebia o que era bom o que não era de alguma forma na vida prática porque na vida interior sobre sobre o que é certo é errado a consciência a sintéresis que depois também vai levar a prudência como virtude ela é na vida no modo como é o agir humano interiormente sobre o bem e o mal já é a sabedoria a gente tem que separar as duas coisas essas duas virtudes é interessante que que quando ele fala da consciência para ele a consciência é o último estágio o último lugar de acesso que eu tenho para diante de situações que se apresentam diante da vida eu tenho que tomar decisões então eu escuto você 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 e aí eu me recolho dentro da cela do quarto da minha alma dentro aí do intelecto dessa realidade para poder deliberar e entender porque o que faz um homem agir verdadeiramente ser um homem de verdade e ser uma pessoa que pode se tornar seja um santo seja um bom político seja um bom filósofo em tudo aquilo que faz seja uma pessoa feliz conforme aquilo que a ética a Nicola Maquia nos ensina que o homem ele é feito para a vida feliz todos nós queremos a felicidade felicidade não está ligada a bem estar felicidade está ligada ao fim último de qual nós somos feitos que na verdade nós sempre procuramos o bem sendo que o bem ele é sempre mutável eu quero ser um professor me torno professor e falo beleza agora eu quero ser diretor da escola sou diretor da escola beleza eu quero ser o presidente da república beleza quero ser rico aí você vai vendo que o homem ele é um buraco negro que nunca que vai só engolindo quer 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 então nós necessitamos de um bem que seja imutável porque os bens são mutáveis hoje nós estamos nesse podcast logo logo nós vamos sair daqui e a gente vai estar fazendo outra coisa então nós precisamos de algo que nos complete então a felicidade verdadeira está no fim do qual eu fui chamado a ser quer dizer o bem último então portanto Thomas More ele vai ensinar para nós que o homem ele ele busca em si mesmo por natureza ser um dom para o outro ao mesmo tempo em busca do bem que não muda logo sendo criada a imagem e semelhança desse bem que não muda que é o próprio Deus todos os princípios inegociáveis seja da fé seja do próprio princípios e valores que você acreditou durante a sua vida no momento da aprovação você tem que provar seu valor esse cabra macho e por isso que ele morreu e aí começa ele morre por isso é interessante a gente falar um pouco porque que vai até antes de chegar o seu martírio o processo que ele faz então por exemplo ele trabalhando lá com o Henrique oitavo ele se torna o lord chanceler ok lord chanceler e ele que é a segunda pessoa segunda pessoa ele se torna a pessoa vamos dizer assim mais importante depois do rei ele tem acesso você tem ideia por exemplo Thomas More pelos protestantes ele é acusado de ter perseguido os protestantes da Inglaterra isso é uma inverdade Thomas More ele fazia o processo acontecer como deveria ser então muitos ele livrou muitos da morte ele libertou muitos nas escondidas porque ele acreditava que claro claramente eu você está entrando aqui com uma doutrina que vai dividir ele estava percebendo que aquela doutrina luterana ia acabar com a Inglaterra porque ele conhecia o rei narcisista que estava ali e de fato nós temos um grande problema aqui e ele mesmo assim ele vai ser ferrenho contra os caras ele é o martelo dos heréges mesmo ali mas ao mesmo tempo garantindo também de alguma forma que eles possam exercitar a medida da ideia do seu tempo um pouco de certa liberdade bom nesse sentido nós temos um problema que o rei Henrico VIII ele casa com Catarina de Aragão e Catarina de Aragão é filha dos grandes reis de Castela de Espanha ali ela não consegue dar filhos a ele perdeu teve se eu não me engano em torno de seis abortos natimortos as crianças nasciam e ela conseguiu dar um único filho que depois morreu e depois uma menina que é a Maria depois chamada Maria Tudor ou a Maria Sanguinária então ele vendo que não tinha um filho tinha essa obsessão de ter um filho um filho homem ele então decide se separar da sua esposa ele pede o divórcio e nesse e nesse momento ele começa então a pressionar a igreja para que possa cancelar o seu anular o seu casamento o papa da época diz que não então é possível então aí Henrique VIII decide por influência de Ana Bolena que era já essa mulher que foi depois a paladina vamos dizer assim a protagonista dos grandes problemas da vida da Inglaterra e na própria vida dela coitada é uma vítima de um déspota ele começa a sair com ela porque ela já frequentava a corte então se torna sua amante e então ele tem ele vai ter com com Ana Bolena um caso esse é conjugal enquanto isso ele quer o anulamento do casamento a Catarina de Aragão não aceita de forma alguma que era católica mesmo e não não é bem assim então ele se divorcia e antes de divorciar Thomas More sem falar o porquê pede demissão e ele disse olha eu quero ir pra roça tô querendo ir aí pra fazer minhas coisas cuidar da minha família então ele pede demissão dessa desse cargo ele vai pra pra sua pra suas terras e e nesse tempo em que ele está ali Henrique VIII começa então todo o mover e esse mover é qual era? o divórcio com Catarina de Aragão ele conseguiu faz Catarina de Aragão morar num castelo coitada essa mulher termina os seus dias como princesa ele a reduz a princesa viúva porque ela era casada com seu irmão antigamente né? nossa então Catarina de Aragão era a esposa do irmão de Henrique VIII ele morre e ele sucede então ele casa com a cunhada vamos dizer assim a princípio ele se amava mas depois porque ela não deu o filho pra ele ele ficou louco da cabeça enfim ele fica com Ana Bolena ele exilia ela nesse castelo que ela vai ficar ali proíbe ela de ver a filha a única filha que tinha e a fez sofrer muito Thomas More ia visitá-la de vez em quando porque eles também eles trocavam cartas eram amigos e tudo mais e ele já sabia o que ia acontecer com ele nesse período então Henrique VIII começa a reúne todos os bispos todos os eclesiásticos do país para poder assinar aquilo que se chamava ato de supremacia e ato de supremacia o ato de supremacia era o que? era um documento assinado pela igreja e pelos bispos da Inglaterra que diziam que a igreja da Inglaterra ela estava emancipando-se de Roma e que o chefe da igreja da Inglaterra era o rei que até hoje dá início a igreja anglicana que tem aí algumas ressalvas em relação não é a mesma igreja anglicana do tempo de Henrique é uma outra igreja claramente mas nasce essa cisão onde até hoje por exemplo a rainha da Inglaterra Elizabeth II é a chefe da igreja da Inglaterra então ele consegue isso então é o ato de supremacia e depois o ato de sucessão que é o mais grave e o ato de sucessão ele nesse ato ele dizia o seguinte que todos os filhos que ele tinha tido com na verdade era uma só com Catarina de Aragão não era filha dele mas que os filhos com Ana Bolena deveriam ter acesso ao trono então ele faz todo mundo assinar quem não assinava esse documento era acusado de lesa majestade lesa majestade de alta traição e você é condenado à morte então você imagina você com a sua família e chega alguém e diz assim ó o rei mandou assinar isso aqui assina esse decreto quando chega um prato a Thomas More na sua casa pra ele assinar porque ele era uma figura pública ele foi um dos primeiros que chegou o documento pra ele o rei fez o propósito ele fala que ele não vai assinar aí manda de novo o emissário por favor o rei pediu porque ele gosta de você não vou assinar mas por que você não vai assinar ele falou não vou falar não preciso de falar porque eu vou assinar e aí ele se despede da sua família dos seus servos pela última vez e vai então ser encarcerado na torre de Londres na torre de Londres de um lado ele do outro lado John Fisher e de outros grandes homens e mulheres nesse tempo Henrique VIII começa a confiscar todos os mosteiros a destruir todas as relíquias e começa a destruição dos rosteiros e começa a loucura ali a tal ponto que não tem mais como você lembra mais ou menos que ano mais ou menos que ele foi preso ele foi preso em 1534 certo e foi morto em 1535 um ano só ele ficou em torno de 430 e poucos dias na prisão por que ele ficou tudo isso ele ficou tudo isso porque o rei de alguma forma tinha uma certa estima por ele mas parece um pouco a história de Herodes e de João Batista muito parecido chega uma hora que a galera pressiona o cadáver não tem jeito então a ideia era de deixá-lo ali mas ele sabia que a clemência do rei não era libertá-lo da prisão era deixá-lo na prisão ele não ia morrer mas ia morrer na prisão de todo jeito porque o fato dele não ter assinado isso repercutiu demais entre os católicos e isso trouxe uma resistência muito grande aos cristãos uma força muito grande tipo a um determinado momento que você tem um rei que não mais é servo da igreja você tem o ex-lord chanceler ele não deixou de ser lord chanceler para o povo então ele chega na prisão Thomas More com uma fama já de santidade mas ao mesmo tempo porque ele ajudava os pobres ele era franciscano ele ensinava as pessoas a ler ele cuidava de famílias ele dava posses ele era um homem generosíssimo então quando ele chega na prisão ele começa o que? a escrever e na prisão tem as cartas da prisão chamadas assim são cartas que ele escreve para os seus amigos e sobretudo para a sua filha Margaret mas existe uma uma obra muito linda que ele escreveu que eu espero poder traduzir para o português para o Brasil que chama Diálogo no Conforto da Tribulação e é a luz do mesmo naipe que ele fez já é alguma coisa para a gente pensar o Diálogo no Conforto da Tribulação ele vai fazer um diálogo para poder falar sobre como você passa por tribulações sendo confortado seja pela filosofia então ele está fazendo alguma coisa igual lembra que ele tinha Boécio como um grande exemplo diálogo do Consolação da Filosofia e ele vai dizer na tribulação qual que é de fato que faz um homem superar qualquer tribulação é a sua união com Deus e ao mesmo tempo a sua capacidade de se tornar a si mesmo o tempo inteiro Thomas More vai dizer que o homem ele é aquele que é porque ele é a imagem daquele que sou sim né bom dentro dessa realidade ele vai escrever com carvão carvão mesmo é um livro dessa cruzura é uma coisa linda e aqui Aristóteles na ética Nicomaquia capítulo 6 número tal diz e vai explicando sobre prudência sobre juízo sobre todas as coisas então ali é um legado é o testamento dele ele escreve uma outra obra que chama Agonia de Cristo e ele escreve também algumas orações como por exemplo a oração é a Divina Eucaristia é pelas almas ele faz uma oração às almas enfim então tiram até o carvão e a pena dele ele fica sem nada então ele começa a escrever carta para os seus filhos e aí tem um grande problema porque a família de Thomas More vai começar as suas terras vão ser confiscadas e um amigo banqueiro na época vai sustentar a família por dois anos por um tempo depois que ele morre por um tempo depois vão cair tudo em miséria e ele sabe que a família precisa disso então a família vai fazer o que? manda cartas para ele fala assim a esposa vai dizer para ele olha a lei de Alice Middleton ela diz assim amor faz o seguinte pega essa porcaria eu estou falando em palavras bem esdruxo desse decreto assina a gente sabe que você não concorda mas assina aí ele fala assim escute Aristóteles ensinava na metafísica capítulo 5 sobre a realidade da não contradição princípio de não contradição o princípio de contradição é muito simples por exemplo essa caneta eu falo para você assim Guto essa caneta é um lápis vermelho o princípio da não contradição é óbvio ele vai dizer não isso aqui você pode falar que ela é que ela é isso na tua cabeça mas na realidade ela é uma caneta azul então ele dizia como que eu posso assinar algo que é óbvio que está errado e falar de boca que eu acredito sendo que a minha consciência o meu pensamento diz que não porque para Thomas More o homem que age é o mesmo homem que pensa então para ele eu sou eu sou aquele que me apresenta ao mundo então eu preciso de ter uma integridade então nesse sentido ele vai dizer se eu assinar eu estou negando a mim mesmo e eu na vida eu sou eu mesmo então por isso que a minha tese de doutorado que eu estou fazendo é em Thomas More ainda e a tese é prudência ética e testemunho porque prudência porque a prudência é a virtude do sábio depois você tem a ética é o comportamento humano é o modo como você se comporta no mundo também fala muito de você né e o testemunho porque Thomas More ele quer deixar atrás de si um testemunho de si mesmo para deixar é o legado dele então ele diz eu não vou assinar então o rei manda carta então tem várias cartas ele mandando carta para o rei por exemplo dizendo ao rei ele começa elogiando o rei ele diz olha o senhor é maravilhoso é um dos maiores é isso aqui isso aqui ele fala assim só que você não pode me obrigar a ir contra a minha consciência e aí o rei vai mandando emissário vai tirando coisas dele e ele está lá dentro da prisão dentro da prisão e aí começa o julgamento dele no processo de Thomas More tinha-se mais de 30 juízes no tribunal tem um juiz você vê a patifaria que era 30 juízes então ele vai ser julgado na Câmara dos Comuns aonde ele era presidente é como se ele fosse um deputado sendo julgado na Câmara dos Deputados então você vê a ironia e o jeito como ele vai tratando a galera a galera não consegue pegar ele então em determinado momento ele não falava mais nada ele ficava em silêncio até o ponto que que o seu algoz o seu o seu maior inimigo dizia o seguinte falava olha o silêncio de Thomas More fala mais que suas palavras é é um grito ensudecedor em todo o reino isso aí finalmente chega então o momento que ele foi condenado a morte por alta traição então aí ele escreve uma carta de despedida e essa carta de despedida é uma das cartas mais lindas onde ele começa dizendo a sua filha ele agradece a esposa ele agradece por todo esse tempo juntos pede desculpa pede perdão porque ele não está cedendo aquilo ali mas ele está acreditando naquilo que ele dizia assim como pode um único reino ele fala isso falar para todos os outros reinos cristãos que eles estão errados então eu eu prefiro ficar com a maioria que está em comunhão com a igreja de Cristo do que com o reino que vai ficar fora né então quero viver nesse corpo a ideia da eclesialidade dele nesse corpo do que um membro que foi amputado que vai apodrecer depois ele já profetizou que vai dar zica não vou falar que não é problema aí ele fala então que ele quer viver nesse membro então ele se une aos outros os seus amigos erados de Rotterdam tenta ajudar mas ele não está nem aí o negócio dele é o seguinte ele fala assim olha eu não vou negar a minha consciência então ele é aquele que vai é o primeiro que é o primeiro da história que faz objeção de consciência né por exemplo um médico vocês sabem muito bem que um médico hoje se o aborto for aprovado em outros lugares o médico ele pode ir por objeção de consciência não fazer o aborto quem começou isso foi Thomas More né então ele dizia o seguinte eu posso eu respeito profundamente a tua consciência mas eu não permitirei que você coloque uma agulha na minha pra que eu não sou eu não quero ser suspendido ou conduzido como marionete de ninguém porque a mim foi dado o dom de governar a mim mesmo então ele tinha essa consciência que o homem a ele foi dado por Deus quando o senhor diz que o senhor dá ao homem o poder sobre a terra não é sobre a terra simplesmente mas é sobre si mesmo porque o verdadeiro governante é aquele que antes de governar o povo sabe governar a si mesmo o alto governo rapaz que riqueza que riqueza que riqueza pra nós pra mim um episódio muito precioso as pessoas podem depois procurar lá na plataforma do Instituto São Rafael tem alguma coisa ainda não é a primeira vez que eu falo de Thomas More assim em público pra galera mas terminando Thomas More só pra você saber como terminam os dias dele ele é condenado a morte a decapitação o rei manda um decreto dizendo que por clemência ele não vai ser morto como morrem os pobres que eram estripados abriam tudo aqui então eram torturados então ele vai ser decapitado só que Thomas More ele tinha uma ele tinha uma ironia ele era cômico então ele diz assim espero que essa clemência do rei nunca recaia sobre os meus amigos porque meu Deus que clemência é essa vai me decapitar a cabeça aqui Deus que guarda essa clemência dele sobra lá então ele vai até o patíbulo ele sai de procissão praticamente do lugar onde ele estava e o povo chorando então ele encontra as pessoas que ele ajudaram tem até uma história aqui na procissão a procissão ele encontra como a senhora que ele tinha ajudado prometido pra senhora que ele ia dar pra ela uma ajuda pra fazenda dela lá um dinheiro e a senhora vem comprar ele no meio do caminho ah o Thomas More o senhor falou pra mim que ia me dar esse dinheiro e falou assim minha senhora depois que a minha cabeça rolar lá em cima você vai pegar o que você quiser meu né isso ele vai subindo no patíbulo e quando ele sobe ele já está já bem debilitado ele quase cai e aí alguém tenta segurar ele o carrasco que está levando ele é devoto de Thomas More então é uma perda muito grande as pessoas estão chorando dizem que o carrasco que o decapitou morreu inconsolado por ter feito aquilo ali mas teve que cumprir a lei do rei então quando ele vai chegar ele faz a oração ele reza o misério né senhor não tem de piedade de mim enfim tudo mais e antes de ele faz um discurso ele diz orem pelo rei orem pela inglaterra e digam a todos que eu morro como um fiel servidor do rei mas Deus primeiro nossa então ele se ajoelha enquanto ele está ajoelhando o carrasco chega para decapitá-lo e diz senhor eu peço a sua bênção e o seu perdão então ele levanta o carrasco fique de pé homem ele olha nos olhos do menino e diz olha aqui hoje você vai me dar é maravilhoso hoje você vai me dar aquilo que nem minha mãe e meu pai me deu a vida inteira eu procurei o rosto de Cristo hoje você vai abrir as portas do céu para mim então seja corajoso porque você vai fazer um grande bem a mim hoje e tome cuidado porque o meu pescoço é curto para você não fazer figura feia você tem que bater certinho senão você vai sempre expulso do seu trabalho corte direito e aí ele tira do bolso as últimas moedas que ele tem ele paga ele ele diz olha essa moeda é para você para sua família para você comprar o que você precisa para sua casa eu estou pagando para você aí está ligado a uma ideia da filosofia antiga da mitologia antiga de caronte você pagava uma moeda para atravessar até nisso o cara o cara teve a ideia de deixar uma uma reflexão filosófica eu fico louco esse dinheiro é para você pelo trabalho que você está fazendo para mim o maior de todos os trabalhos o maior bem que você fez então ele coloca a cabeça no patíbulo e na carta sua filha ele dizia um homem pode perder a sua cabeça e não lhe acontecer nada aí você pergunta por que ele está dizendo isso ele dizia o seguinte porque se eu assinar esse papel aqui eu não vou ser decapitado então eu não vou morrer mas ele diz se eu negar a mim mesmo eu já sou decapitado ontologicamente pelo que eu acredito então você sendo você mesmo mesmo morrendo você vai viver pelo legado que você deixou e ao mesmo tempo vivendo em Deus então ele é decapitado essa cabeça é colocada na torre de Londres por um período depois jogam o seu corpo no rio a sua filha consegue depois recuperar e ele então é sepultado ali na capela de São Pedro a de víncula aonde logo depois Ana Bolena e depois todos os outros carrascos que fizeram toda a desgraça acontecendo na Inglaterra vão ser jogados hoje os ossos de Thomas More estão misturados com os ossos de todas essas pessoas ele não tem um túmulo dele porque o túmulo de Thomas More ter um túmulo de Thomas More na Inglaterra é oficial seria um grande problema para a igreja da Inglaterra hoje porque ele é o antagonista a loucura disso tudo depois morre John Fisher também é a mesma coisa eles são celebrados na mesma data litúrgica você tem essa essa loucura que hoje eles são santos anglicanos a igreja anglicana invoca a presença deles e são considerados santos também anglicanos martes anglicanos também não entendi direito mas eu acredito que eles entenderam também o fato de estar de ser um santo da igreja anglicana e ter sido quem foi significa demonstrar a grandeza desse homem e o quanto o quanto a vida dele ultrapassa até mesmo as estruturas eclesiais então ele foi canonizado por João Paulo II e João Paulo II faz esse discurso maravilhoso pra falar a respeito dele desse homem que então é padroeiro dos políticos dos juristas dos advogados um pai de família um grande homem que amou sua esposa amou seus filhos franciscano da ordem terceira que deixou esse mundo e construiu uma escola depois que ele morre Henrique VIII vai morrer depois algum tempo depois Elizabeth II é primeira ela se torna rainha da Inglaterra ela é filha de Ana Bolena e aí começa ela vem depois de Maria Tudor que Maria Tudor começa a matar Deus e o mundo católica tudo mais morre também ela e entra a irmã e nesse período você vai ter as perseguições a igreja e muita gente morrendo por exemplo você tem uma história de uma beata agora o nome dela é Margaret ela ela conheceu Thomas More criança e viu a execução de Thomas More e ela acolhia na sua casa os jesuítas para celebrarem as missas escondidas e como que ela morreu ela foi descoberta claramente a denunciaram ela é levada para o patíbulo grávida de oito meses arrancaram a porta da casa dela colocaram ela de bruço a porta em cima das costas dela iam colocando pedras e ela morreu esmagada e ela morreu esmagada dizendo pela minha consciência faria tudo de novo por amor a Cristo então são os mártires ingleses são os mártires que seguiram também o rastro de Thomas More esse é Thomas More que escreveu Utopia sim um homem que sonhava com uma sociedade perfeita ironizando a sua sociedade dizendo que é pela educação é pelos bons costumes e é pela a sua adoração e a penitência a Deus que você consegue chegar no céu é isso esse é o meu santo Thomas More que eu estudei muito bom que maravilha rapaz estudar é bom demais e ó se você quer se aprofundar no estudo o que é que você faz você faz a sua inscrição no Instituto São Rafael que é o Instituto do Professor Rafael Brito lá você vai ter oportunidade de ter acesso a mais de 200 horas de curso é o professor Rafael Brito tem três padres os três padres celebram três missas por dia por todos os alunos do Instituto São Rafael uma aula ao vivo por semana além disso coisa nova toda semana toda semana então vamos lá acesse lá o site institutosãorafael.com.br faça a sua inscrição e aprofunde a sua fé desse jeito tão simples tão bom de ouvir tão maravilhoso e que nos ajuda com certeza a sermos melhores como cristãos como católicos é isso aí mais um Santo Flor Masterclass é isso aí gente eu quero que vocês façam um favor pra nós por favor compartilhe todas as lives ative por favor o sininho de notificações aqui pra você ser comunicado de que as nossas os nossos podcasts as nossas lives e tudo aquilo que nós estamos fazendo vai ter coisa vai ter novidade né muita novidade pra você poder receber pra que também esse é o desejo nosso de contribuir para o teu crescimento intelectual e também o teu conhecimento do Senhor porque só se ama quem se conhece dizia já Santo Agostinho e é isso estamos juntos Deus te abençoe amém tchau tchau